Ai, ai, pera um pouquinho. Para de fazer rica, eu tô brava com você. Eu que deveria estar aqui. Pera, você não vai poder ficar dentro da minha cara. Eu tô olhando pro celular, não pra sua cara. Ai, Nicole, agora vai ser difícil começar. Você já tá filmando, Nicole? Ai, eu não vou conseguir agora. Já? Olá, viajantes, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma dica bem legal de uma viagem que nós fizemos pra Resende, no Rio de Janeiro. Mas antes de eu começar o vídeo, você ainda que não se inscreveu, aproveite pra clicar aqui e se inscreva no nosso canal. Dá um like se você gostou do nosso vídeo e divulgue para os seus amigos pra que a gente possa ficar bem conhecido e trazer sempre novidades pra vocês e dicas de lugares que a gente for conhecer, tá bom? Então, é assim, foi exatamente nessa viagem que eu comecei a pensar em fazer um canal. Vou que era um canal. Pra passar dicas pras pessoas. Dicas de passeios, dicas de valores de passeios, dicas de lugares que a gente pode visitar e como a gente deve ir visitar, os trajes que a gente deve estar vestindo, porque às vezes a gente, como turista, tá de camiseta, shorts e acha que pode entrar em todos os lugares, mas não é bem assim que funciona. E lá em Resende aconteceu isso. Mas como foi lá que eu comecei a pensar em fazer o canal, eu ainda não fiz vídeos. Por isso, eu vou estar passando algumas fotos e vou falar sobre os lugares que a gente visitou, quanto custou, como a gente chegou até lá, através das fotos, tá bom? Resende fica próximo a Itatiaia, que é uma cidade vizinha que dá mais ou menos uns 10 quilômetros de Resende. E Penedo é um bairro de Itatiaia. Então, nós conhecemos alguns lugares em Penedo e a gente apenas se hospedou em Resende. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo e não se esqueçam, se inscrevam, dá um like e ative o sininho pra receber as notificações, tá bom? Obrigada e boa viagem pra Resende! Bom, tá? Pera aí rapidinho. Saímos de Jundiaí, sentido BR-116, no percurso que demorou de 3 horas e meia, 4 horas, até chegar em Resende. Esse é o River Park Hotel, situado na Avenida Nova Resende, 262, no bairro Campos Elíseos. Fica muito bem localizado, de frente a um lago maravilhoso. E essa reserva nós fizemos através do site do Booking. A diária pra 4 pessoas tinha o valor de 430 reais. Como nós ficamos duas diárias, pagamos 860 reais. Uma semana antes da hospedagem, nós fizemos um depósito de 50% do valor e o restante pagamos no checkout. Lá tem piscina, sauna, banheira no quarto, academia e próximo tem um shopping muito gostoso. E o mais legal é o café da manhã. Vamos conhecer a Academia Militar das Agulhas Negras. Muito lindo por fora, porém, não pode. Vestido, em hipótese alguma. Não pode. Shorts curto. Impossível entrar lá assim. Não podemos calçar chinelos, sempre sapatos fechados como tênis, né, bota. Não pode camiseta regata, tanto masculina quanto feminina. As mulheres não podem estarem vestidas de cropped, blusinhas de alcinhas e, principalmente, calça legging. Não há mínima possibilidade de entrar assim pra conhecer. Chegando no centro de Penedo, nós pegamos o Busão da Alegria com ingresso de 20 reais por pessoa. Ele faz um tour pelo bairro, levando na cachoeira a véu da noiva, muito gostosa, só que tem muita gente. Então, pra quem não gosta, não é uma boa opção. O passeio também leva até o hotel do Papai Noel, onde lá em cima tem um mirante que a gente consegue avistar a cidade, que é bem bonita, né? Fica próximo ao Parque Nacional de Itatiaia. E a gente tem a vista pra Serra da Índia, onde lá no morro dá pra gente perceber direitinho o rosto dela. É bem interessante. E lá, próximo da onde é o ponto, né, de onde sai o Busão da Alegria, tem a pequena Finlândia, que é a cidade do Papai Noel. É muito bonitinha. É uma pequena vila com casinhas bem típicas da Finlândia, onde a gente encontra artesanato, gelateria. São coisas muito gostosas, de chocolate. E, com certeza, no Natal, aquilo fica tudo muito enfeitado, muito gostoso. Próximo ao hotel, tem bastante barzinho, pizzaria, restaurante. Porém, como a gente não come muita variedade, a gente sempre procura, nos lugares que nós vamos, aquele restaurante que a gente já conhece. E a nossa preferência é sempre os girafas. A escolha de Resende, como a próxima viagem, foi em busca do Poço das Esmeraldas. Pra chegar nele, precisamos ir na Serrinha do Alambari, que fica em Penedo. E lá, nós temos que entrar no Camping Clube do Brasil, onde a entrada é R$ 12,50 por pessoa. No dia que nós fomos, tinham bastante campistas, em torno de 600. O tempo não estava muito bom. E é um camping bem arborizado. E você vai descendo a trilha até chegar nas cachoeiras. O Poço, ele é maravilhoso. E tem outras cachoeiras também muito lindas. E pra acabar o passeio, nós voltamos pra Serrinha do Alambari, em busca da cervejaria Elbers, que fica na Estrada das Trutas. Lá, o Sr. Francisco nos mostrou todo o procedimento pra fazer a cerveja artesanal. Que a garrafa custa R$ 15,00. Ele não costuma vender por unidade. Ele tem sempre os seus clientes fixos, dos bares, dos locais próximos à cervejaria dele. E é uma cerveja muito gostosa. Por sinal, vale a pena conferir. E pra acabar o passeio, obviamente, que eu fui procurar uma escola na cidade. E amei! Tchau, tchau! 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 Tchau.